Olá amigos, vamos à nossa videoanagem de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 1º de outubro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Convido você de imediato a se inscrever aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se tiver aparecendo uma imagem, inscreva-se. Basta você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e na sequência clicar na opção de se inscrever. Se não estiver aparecendo, tem outras opções aí logo abaixo do vídeo para se inscrever no canal. Além disso, se você deseja receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, as informações relevantes e também as carteiras de ações exponencial e a carteira perspectiva, que a perspectiva é a mensal que foi divulgada hoje, basta clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Uma análise de hoje, além do Ibovespa, eu vou falar sobre os futuros, mini índices e mini dólar e volto para as ações falando de IPTR4, de Vale 3, de Siri 3, BRDT3, GTA 3, CEMIG 4, BBDC 4, VVAR 3, BBSE 3 e BTOW 3. Começando pelo Ibovespa, queda aqui de 0,66%, IBOV quebra a sequência de mínimas ascendentes, depois de já ter fechado abaixo do patamar que seria interessante ter permanecido acima, fechou abaixo no pregão passado, perdeu essa mínima, gerou sinal de topo, topo descendente, tendência indefinida de curto prazo, com leve fundo ascendente, ou seja, um cenário mais de ficar em definição num triângulo simétrico, logicamente que se perder essa mínima aqui, já monta uma tendência de baixa de curto prazo, essa mínima está localizada em 103,033. Antes dela tem suporte na faixa do 103,875 e 103,501. Então são os níveis de suporte aqui que eu vejo, 103,875 e 103,501, região de suporte antes da região da mínima aqui, que seria o final da tendência indefinida e início da tendência de baixa. Para gerar um sinal mais relevante para cima, para de cair aqui nessa região de suporte mais importante e gera um sinal de fundo aqui ainda dentro no contexto de indefinição. Logicamente que o sinal mais relevante vai ser romper essa máxima, que seria o quê? Um pivô de alta no gráfico diário do índice Bovespa. De maneira geral, eu passei por diversos ativos, mais de 100 ativos, antes desse fechamento aqui, para fazer análise de fechamento, e não consegui identificar nada tão relevante. O que é relevante para fazer uma entrada, ou seja, na ponta compradora ou na ponta vendedora? Boa parte tem uma tendência um pouco mais indefinida e sem tanta perspectiva para, seja para cima ou para baixo. O que é o que está acontecendo? Uma dificuldade um pouco maior nas operações de swing trade. Se a gente observar os últimos movimentos do Ibovespa, gerou a sinalização para baixo, mas reverteu para cima. Aí superou o topo anterior, mas não andou, aí voltou aqui para baixo. Faz uma nova sinalização para cima, mas não anda também, não deslancha. Gera um movimento para baixo. Mais outra sinalização para cima, mas também não deslancha, já volta para baixo. Ou seja, o mercado não está gerando um movimento mais de expansão, como foi, por exemplo, esse aqui. Então, desde já tem alguns, vários dias aqui, umas três semanas basicamente, umas duas a três semanas que a gente já está tendo um processo um pouco mais lateral do preço e entrando agora definitivamente num cenário mais de indefinição de curto prazo, no formato de um triângulo simétrico aqui. Indo para os futuros, antes de mais nada, te peço aí para deixar seu like, seu joinha aqui, se essa análise está sendo útil para você de alguma forma, deixe seu like, joinha aqui no YouTube. E nos futuros, então, no Minince, eu vejo aqui no G60 a tendência de baixo, topos e fundos descendentes, veio para baixo daquela região de suporte, aqui abriu o pregão desse jeito aqui, não conseguiu gerar sinalização para cima, não conseguiu romper esse patamar, volta forte para baixo, perdendo essa região, ficando muito mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Para o próximo pregão, segue da mesma forma, ou seja, até agora, não gerou sinalização de alta ainda no G60, logo, topo descendente no G10 ou até mesmo pivô de baixo, mas mais interessante, topo descendente, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora. Abriu caindo, continua da mesma forma, mais para ponto vendedora, só que eu priorizaria o topo descendente no gráfico de 10 minutos ou mesmo no gráfico de 5 minutos. O pivô evitaria um pouco, por conta já do movimento um pouco mais prolongado para baixo e a proximidade na região importante de suporte aqui, que seria ali na casa dos, por volta dos 103, 785, 790. Então, enfim, de 800 até os 790, região mais importante de suporte. Abriu subindo, rompendo aqui essas máximas aqui, ou essa ou essa última hora de pregão, essas máximas aqui na faixa dos 104, 315, fica mais para se buscar a operação preferencialmente de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Pivô também eu evitaria porque seria um movimento de correção de um movimento de queda e contra uma tendência de baixa. Então, isso não tende a ir tão longe esse movimento, em média não vai muito longe, e ficaria muito mais interessado em ficar de olho no topo descendente no G60 ou no gráfico de 30 minutos, apoiando muito mais as operações de venda de pivô de baixo e de topo descendente no G10 ou no G5. Outra forma de buscar compra, chegou na região ali do 103,800, 103,790 e gerou sinalização de alta no G60 ou no G30, volta a ficar interessante para se buscar a operação de fundo no gráfico fundo ascendente ou até mesmo pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar, no pregão de hoje, o dia basicamente aqui estável, mais 0,11%, pode alterar um pouco essa variação aqui do dia, ou seja, ainda está na última hora de pregão e dentro desse contexto que nós temos aqui, o dólar está no movimento bem lateral, observe isso aqui, movimento muito lateral, não saiu dessa região de indefinição, que é o que está acontecendo com o Ibovespa. O Ibovespa, o movimento é um pouco diferente, mas é aquele movimento que gera sinal para cima e não anda, gera sinal para baixo e também não anda, enfim, um cenário mais de indefinição no mercado de maneira geral. E aí, consequentemente, se o Ibovespa está mostrando isso, é porque os ativos em média também estão no cenário de indefinição, alguns com tendência de baixo que não está andando tanto ou mesmo uma tendência de alta que também não está evoluindo e, consequentemente, até tive algumas operações que eu passei que foram acionando stop, ainda tem uma operação em aberto que eu vou mencionar aqui nessa análise. No dólar, então, no G60, nós temos aqui o dólar vindo para cima desse patamar, que seria interessante acontecer o quê? aqui acima dessa região, abriu subindo, gerou sinalização de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, pivô de alta, fica mais para buscar a operação na ponta compradora. Só que a partir do momento que o dólar gera sinal de topo no G60, já volta a ficar um pouco mais interessante para se trabalhar na venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. E aqui, observe que tinha uma região de suporte que deveria ter funcionado como suporte para gerar depois um sinal de alta aqui, não passou direto, e voltou a funcionar como resistência, que é um patamar que vem daqui de trás. Então, voltou a funcionar aqui como resistência, um pouquinho para cima essa linha, mas enfim, volta aqui a funcionar como resistência e está dentro desse momento no movimento de baixo. Então, enquanto estiver dentro desse movimento de baixo, sem gerar a sinalização de alta no próximo pregão, fica mais para a operação na ponta vendedora de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. O ponto negativo de venda aqui agora é a proximidade da zona de suporte importante, que é na faixa dos 461,5 a 458,5. Na verdade, é 461,5 até 458,5. O que seria melhor ainda para fazer venda? Abre caindo e gera topo descendente abaixo desse patamar dos 461. Se olharmos para o gráfico de 10 minutos, é basicamente isso aqui. Aqui essa região de 167,50, gráfico de 10, isso aqui é 167,50 e essa região aqui de 162. Ou seja, abre caindo e gera a sinalização de topo descendente até abaixo desse patamar aqui, que é uma região também de suporte ali para trás. ficaria mais interessante para você trabalhar na venda de topo descendente no gráfico de 10 minutos ou também no gráfico de 5 minutos. Ou também para aqui, fica aqui de lado e gera pivô de baixo. Também seria outra alternativa de trabalhar na ponta vendedora. Para compra, o ideal é sair dessa região aqui assim. Essa região que ficou pouco tempo acima, aqui era uma resistência, aqui virou resistência de novo. E aqui também tem um topo, ou seja, abre subindo e passa a gerar fundo ascendente, preferencialmente acima dos 476. É só olhar aqui para o gráfico de 60 minutos, 476 é essa região aqui. Então vem para cima desse patamar, abre subindo e passa a gerar fundo ascendente ou pivô de alto no gráfico de 10,85 minutos acima dos 476. Petrobras, pregão de hoje, queda de 0,15%. Segue difícil operacionalmente, que é o que está acontecendo com o Ibovespa. Até os movimentos aqui do gráfico diário da Petro está uma bagunça mesmo de buscar entrada, eu não consegui até agora encaixar uma compra de swing trade, apesar de estar de olho justamente em planejar a operação de compra no ativo. Nesse momento a tendência está indefinida, já tinha comentado que ela tinha gerado um sinal de baixa aqui, apesar de não ter ganho força para baixo, mas está dentro de uma sinalização de tendência indefinida. Para gerar algo mais relevante para cima, a Petro precisa romper essa máxima aqui, que é o ponto de resistência dessa região aqui dos R$27,85 a R$27,95. Depois disso ainda tem resistência em R$28,06, R$28,24 e R$28,34. Bastante resistência próxima por conta dessa região aqui do gráfico semanal. Vale 3, pregão de hoje, queda de 0,08%, na realidade, estabilidade, só que o candle representa perda de força por parte dos compradores. A ativo abriu muito bem a primeira hora de pregão, dá para ver aqui, ou seja, se buscou uma entrada aqui nesse grande candle de alto, que eu cheguei até a destacar isso, só que como o candle era muito grande, para mim não encaixava a entrada, para formalizar essa entrada de compra e de rompimento. O candle ficou muito grande, bem acima da volatilidade média. Para quem entrou comprando, a ativo gerou stop como perdeu essa mínima aqui. E observe, é isso que eu estou mencionando nas operações de swing trade, que o momento ficou um pouco mais difícil, por isso, ou seja, o mercado gera um sinal de alto e na sequência reverte, ou seja, um cenário mais de indefinição da tendência. Mais uma vez, a Vale 3 não consegue fechar acima dos R$48,10. Perda da mínima do pregão de hoje aumenta a probabilidade de ter algo aqui para baixo. A Vale volta a gerar uma tendência de baixa se perder essa mínima aqui. Aqui dá alto, mas isso aqui não seria um pivôzinho de alto? Sim, é um pivôzinho de alta, mais curto, vamos dizer assim, em termos de tempo. Ideal quando a gente tem movimentos mais amplos e fica mais claro ali os movimentos. Mas aqui o que eu vejo é basicamente, mesmo sendo um pivô de alta, muito fraco, não consegue fechar acima, fecha mais próximo da mínima. Então, sinal ainda basicamente do papel dentro de um contexto de indefinição de curto prazo, que faz sentido em relação até ao gráfico semanal do ativo, que está aqui brigando com as médias, as médias mais horizontais nesse momento. Se a gente olhar para o gráfico diário da Vale 3, olha as médias como estão aqui. Média horizontal, basicamente no mesmo nível, então cenário de indefinição do momento do mercado. Falando em termos de Petro, a forma dos movimentos da Petro, e agora na Vale 3. E isso acontece, não é sempre que o mercado fica desse jeito, mas tem momentos ruins no mercado. Ou seja, nesses momentos, por mais que você acione stops, o ideal é ter a questão da gestão de risco, que não tem problema se acionar stops, desde que sejam stops extremamente grandes, em termos percentuais para o capital total, para que quando as operações começarem, volta a dar certo, você rapidamente, você cobre esses pequenos prejuízos. Ciri 3, seguimos na ponta compradora no ativo, e a ação fechou com alta de 0,79%. O stop dessa operação agora está localizado abaixo da mínima do pregão de hoje, stop reposicionado, stop de proteção, em R$ 23,84. O objetivo inicial, que era R$ 24,45, eu reposicionei para R$ 24,72, tentando pegar algo mais, uma melhor relação risco-ganho, visto que o papel no pregão de hoje gerou a formação de um pivô de alta no gráfico diário, fez aqui um pivô de alta. Depois de ter batido aqui, a gente até, eu fiz até uma análise especial desse ativo, se você tiver curiosidade, ou não tiver assistido ainda, vale a pena, eu fiz a análise especial, se eu não me engano, foi nesse candle, ou nesse candle aqui, um desses dois candles, falando que seria mais interessante aguardar o movimento para baixo, para buscar uma operação de compra de fundo ascendente, falando do gráfico diário. Então o papel terminou gerando essa sinalização positiva, a compra foi realizada aqui nesse dia, e o papel vai deslanchando um pouco aqui para cima. Se voltar para baixo da mínima de hoje, é encerramento dessa posição com um pequeno lucro aí na operação. BRDT3, stop foi reposicionado, conforme comentado na última vídeo de análise, aqui para baixo da mínima deste candle, e ele foi acionado no pregão de hoje, ativo volta para dentro das médias. Ou seja, volta a fechar abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos, e fica entre as médias novamente. Então essa operação foi encerrada, essa operação foi encerrada com perda de 1,67%, e isso representou uma redução de 0,37% do capital total. Enfim, um stop parcial. Ou seja, o stop inicial estava aqui, o stop foi um pouquinho acima do stop inicial que foi projetado para a ação. Outro ativo que gerou a saída foi a IGTA-3. Ativo oscilou abaixo da mínima do pregão passado, que vinha aqui já com três pregões tentando subir, estava fraco, foi três para baixo, três tentando subir, e gerou sinal de quê? De topo descendente. Conseguiu aí no leilão basicamente de fechamento, observe o leilão de fechamento do ativo, subiu 0,56%. Ela conseguiu no leilão de fechamento ainda se sustentar acima dessa região aqui de antiga resistência, agora funcionando como patamar de suporte. Superação da máxima desse candle aqui, para mim, bem duvidosa essa entrada na ponta compradora. Por quê? Primeiro motivo ruim é o tamanho do candle. Porque se eu projetar aqui, se aqui no stop projetar esse tamanho de stop, pelo menos para esse topo aqui ou para esse aqui, vai ficar muito fora da relação risco-ganho. Então, assim, mesmo que ela consiga superar os R$43,57, não seria uma compra para mim nem pelo G60, nem pelo gráfico diário em cima de GTA 3. Então, essa operação proporcionou aqui uma perda de 1,22%, também foi um stop parcial, e isso representou uma redução de 0,23% do capital total. Indo agora para outros papéis, falando de CEMIG, que teve um pregão bom, com alta de 1,19%, e o comentário agora na CEMIG, a ação vinha na tendência de baixa, basicamente aqui de topos e fundos descendentes, e agora vai apontando para anular essa tendência de baixa. Ela anula a tendência de baixa se superar os R$14,59. E seria algo bem interessante, inclusive, se essa semana fechar aqui para cima da média, um que é um pouco mais relevante para cima, fica muito mais interessante para abrir até uma compra com o stop aqui embaixo, porque essa ação já vem no processo de indefinição grande aqui de médio prazo. Então, um sinal um pouco mais relevante para cima no decorrer dessa semana aumentará a probabilidade de subida do preço devido ao tempo que já está aqui de forma lateral. Então, isso seria algo bom para a CEMIG 4. Então, para compra, vejo compra aqui ou nesse rompimento? Não, porque primeiro rompimento já estaria ali no quinto quendo, se for no próximo pregão, quinto quendo do movimento de alta. eu prefiro aguardar o sinal de compra de fundo ascendente acima dessa região aqui, que inclusive tem um gap de corpo, tem um fundo aqui anterior, ou seja, uma região em torno dos 14,43, 14,42, enfim, até que 14,40, enfim, de 14,40, 14,43, gerou o sinal de alta, fundo ascendente, ou pivô de alta, seja no gráfico diário ou até mesmo no gráfico de 60 minutos acima desse patamar, aí fica o interessado em abrir compra em CEMIG. BBDC4, dia ruim, queda de 1,36%, e tobe também uma queda bem acentuada no pregão de hoje, caiu bem aqui, confirmando seu movimento de queda, perdendo a mínima do último fundo aqui ascendente, tinha uma leve tendência de alta, muito fraca, e agora anulou essa tendência de alta, fica aí com um viés mais negativo, mas se a gente olhar também para o gráfico semanal de BBDC4, Bradesco, fica aqui, entre as médias, um cenário de bastante indefinição, ou seja, operacionalmente, não vejo tanta perspectiva, seja para baixo ou para cima neste momento, o que seria interessante, depois dessa lateralização, vier um pouco mais para baixo aqui, parar na região do suporte, gerar sinalização de fundo, aí me interessaria mais para compra até de prazo maior, até de médio prazo em cima de BBDC4. No gráfico diário, para voltar a pensar numa compra, ideal é esse ativo, primeiramente, acima dessa região, ou no mínimo, acima dessa região aqui, que gerou aqui uma perda de força nesse patamar e outra aqui agora recente, então seria acima de um patamar ali de R$34,52, proporcionando sinalizações de alta, seja de fundo ascendente, seja de pivô de alta, enfim, alguma sinalização de alta para se buscar uma compra de swing trade no ativo. Nesse momento, dentro da sinalização que foi gerada, o caminho mais provável seria testar seus próximos suportes, o próximo suporte aqui no gráfico diário na faixa dos R$33,02 a R$32,80. VVAR3, sinalização de baixa, chamado de engolfo de baixa, padrão de reversão dos quentos, padrão baixista, se você tiver interesse em conhecer mais sobre esse padrão, tem um vídeo aqui de aprendizado no canal para que você possa saber mais a respeito desse padrão. Onde é que ele aconteceu? Na resistência proporcionada por um topo anterior. Já vem ali três pregões consecutivos tentando ficar acima dessa região, mas hoje confirmou um sinal de baixa, perdeu a mínima ascendente que é a mínima ali do último pregão, encobriu os dois quentos anteriores, aumentando a probabilidade de se ter movimento para baixo. De maneira geral, independente do que vai acontecer com o preço nos próximos pregões, qual seria o meu planejamento para o ativo? Buscar a operação de compra desde que essa ação fique aqui de forma lateral e gere um pivô de alta ou até mesmo dependendo da forma como for a queda, um fundo ascendente. Por que falo dependendo? Porque um fundo ascendente com uma entrada muito próxima desses dois topos da região ali por volta dos R$7,94 vai ter um risco um pouco maior. Por esse motivo que se ela ficar aqui de forma mais lateral e gerar um pivô de alta seria mais interessante para a compra no ativo. Qual o suporte imediato? Primeiramente eu vejo na faixa dos R$7,64 e o outro nível ali intermediário na casa dos R$7,47. Depois disso vamos falar aqui de BBSE3 BB Seguridade sinal ruim para a tendência de alta da BB Seguridade continua em tendência de alta? Continua só que foi um sinal ruim ela veio aqui e fez esse movimento para cima deu uma pequena parada rompeu para cima com um gap de alta só que o que acontece no pregão de hoje? Ela fecha abaixo fecha o pregão fechou o pregão abaixo do gap de alta e também do topo ali anterior inclusive da média móvel exponencial de 13 períodos então dois pregões mais fortes para baixo queda de 1,77% queda de novo de 1,77% e o ativo vai apontando para buscar novos suportes como por exemplo a região aqui de 34,08 a 33,89 34,08 a 33,89 para buscar alguma compra ainda a favor de uma tendência de alta o ideal é que ela parasse de cair aqui nessa região e gerasse algum sinal de alta nos próximos pregões mas por enquanto trouxe um sinal um pouco mais negativo no primeiro momento para a tendência de alta a não ser que ela também gere que um quendo de força a partir do próximo pregão ainda ficará com um aspecto um pouco mais positivo de continuar sua tendência de alta de curto prazo mas o primeiro indício primeira sinalização para mim dessa queda de hoje é de perda de força na tendência de alta do papel com chance de reversão de ficar entrar numa tendência indefinida de curto prazo que é o que está em média no mercado geral sendo representado pelo índice Bovespa Petrobras para o Vale vários ativos temos o BBDC4 já também anulando ali a tendência de alta enfim é o cenário que nós temos agora BTOW3 ativo que me chama a atenção para a ponta compradora mas ainda não me gera entrada Dauto gera entrada se romper essa máxima apesar dessa lateralização aqui dessa correção lateral se romper a partir de amanhã essa máxima ainda não me gera compra isso não significa dizer que o papel não vai andar mas não gera compra ainda para mim metodologia o que seria interessante em termos de planejamento de entrada para mim em cima desse ativo comprar esse papel ela tem um suporte aqui na faixa mais relevante por volta dos R$47,07 que é essa região que foi mais testada por vários quendos aqui anteriores no topo anterior que vai funcionando já como suporte se aproximando dessa região como suporte se ficar aqui mais pelo menos mais uns dois pregões mais um dois pregões e gera um sinal de alta daria para riscar essa compra de fundo a outra depois de ficar mais dois pregões aqui e romper essa máxima aí sim encaixaria melhor essa compra de pivô de alta na BTO W3 inclusive até com um padrão conhecido aí como uma bandeira fica aqui de forma lateral e depois rompe para cima essa máxima então é um ativo para ficar atento porque seria uma bandeira inclusive acima de um patamar de resistência aumentando a probabilidade de subida do preço então é isso amigos muitíssimo grato por sua valiosa atenção deixe seu like seu joinha aqui nessa videoanálise um grande abraço e até o próximo pregão e até o próximo pregão